Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para preparar mais um vídeo para vocês de PKXD E hoje eu estou finalmente jogando na TANANANAN Galera, saiu, saiu, acabou de sair no momento que eu estou jogando Literalmente acabou de sair e vamos entrar Eu estava com uma roupinha de Halloween, meio que já Agora vamos... Ai meu Deus, vamos ver, né? A atualização, como é que ela ficou Olha a musiquinha! Ai que saudade dessa música, galera Eu cheguei! Halloween 2021 Olha o Will e o Bug Roubaram o sol! Roubaram o sol! Agora eles botaram a lua e se esconderam Agora a lua é até... Meu... Deus... Do... Céu! Oh! Olha os emojis! Gente, olha os emojis! O que é que é isso? Nossa! Passos do evento, caldeirão, vassoura, pacotes assustadores Usam travessuras Aqui é o de zumbi Aqui é o de vampiro Aqui é o de zumbi e de vampiro com mais um monte de coisa Aqui é o de zumbi... Meu Deus, galera! Meu Deus, o que é isso? Pacotes criaturas mágicas Pacote lobisomem Pacote zumbi Pacote feitiçaria Olha a galera! Meu Deus, pacote vassouras mágicas Vassoura mecânica Mágica e metal te levaram ao céu Vassoura gato preto Quem disse que gato preto dá azar? E tem também vassouras duplas Gente, olha aqui o passo do evento Que continua a caixa de aniversário Gente, aqui dá pra comprar 600 gemas Olha Aqui é a casa Ah, agora tem um novo... Um novo make-hob aqui, ó Que aparece tudo o que você pode comprar O que vem no passo do evento? Meu chapéu de bruxa! Olha, gente! E no final a gente ganhou a vari... Eu com certeza depois vou comprar O passo do evento prêmio Deixa eu saber o quanto é É o mesmo que o outro Vamos colocar aqui o meu chapéu de bruxa, galera Cadê, cadê? Aqui! Galera! E voltou! Voltou os itens Eu queria me vestir de múmia no Halloween passado Mas não deu Será que voltou? Voltou e tá por moedas! Galera, aproveita muito Aproveita muito Aproveita muito Comprar tudo o que você sempre quis no Halloween Olha só! Meu Deus! O céu! Eu não sei o que eu tô fazendo A vassoura dourada! A vassoura dourada! De novo? Ah, tem que coletar também! Oh! Olha! Vamos! A vassoura! Meu Deus! Eu sou muito noob! Eu sou muito noob! Tá, vamos lá no meio A vassoura dourada! Bem-vindo ao evento de Halloween do PKXD O evento mais assustador do ano! Temos muitas surpresas pra você! Você pode correr em vassouras voadoras com seus amigos! Ou talvez você queira brincar com nossas poções mágicas! Existem vários efeitos para experimentar! Como sempre, temos decorações e personalizações pra comprar E um pet muito especial também! Aproveite o evento e obrigado por jogar PKXD! Que susto! Ok! O que é isso? Oh! Vou tomar essa poção! Gente! Eu virei uma múmia! Eu virei uma múmia! Eu sempre quis virar uma múmia! Eu sou uma múmia! Eu sou uma múmia! Oi! Tudo bom? Gente! Olha! Gente! Meu Deus! Deixa eu entrar no pet shop! Tá incrível! Abracadabra! Usou uma poção durante o evento de Halloween 2021! Aqui nos eventos! Oh! Bastante figurinha! Vamos voar! Completou o minigame da vassoura do evento de Halloween 2021! Primeiros voos! Completou o minigame da vassoura em menos de 55 segundos! Segredo de equilíbrio! A caça começa! Encontrou 10 símbolos de Halloween 2021! Aqui, ó! Usou 10 poções! 30 poções! Gente! Ai! Não tem mais aquele pet pod agora dos pets passados! Olha! É 12 mil moedas! Galera! Não tem mais aquele pet pod dos pets passados! Mas ainda bem que eu já consegui aqui, ó! O meu urso polar! Ficou faltando esse daqui! Olha! A gente tem coisa para os pets, tipo, comer, caminha de pet? Deixa eu ver! Tá! Eu acho que não! Aí já seria pedir demais, né? Tá! Agora! O segredo é... Como assim, gente? Como assim? Meu Deus! Ai! Gente! O que é aquilo em cima do robozão? É um caldeiro, hein? Tá, né? Olha! O lago tá verde de novo! Ai, meu Deus! Que saudade desse lago! Gente! Eu vou montar aqui para vocês uma fantasiazinha para a gente ficar o vídeo! Então, bora lá! Vamos começar por aqui, ó! Essas roupinhas de Halloween que eu já tenho são todas que eu comprei do ano passado, tá? Agora voltou... Gente! A camiseta de 2019! Voltou! Ué! Mas vai ter escrito 2019 atrás? Essa era de 2019! A camiseta que você ganhava quando jogava na atualização de 2019! Ai, meu Deus! Gente! Como eu disse para vocês, eu sempre quis ser uma múmia! Então, agora... A gente precisa fazer... O seu múmia, né? Olha aqui, ó! Dá para ser abóbora também, ó! Tem essa roupa aqui que eu gosto muito! Mas eu vou me vestir de múmia! Tá! Agora deixa eu pegar aqui o resto da minha fantasia de múmia! É por isso que eu já estava juntando há muito tempo! Dinheiro! Dinheirinho! Tudo para gastar nessa atualização! E foi muito bom! Porque no ano passado, essa fantasia de múmia, para quem não jogou, ela estava por gemas! E você gastava mal dinheirão com ela! Agora não, ó! Está por moedas! Galera, vou comprar aqui a minha fantasia! Agora vamos lá no cabeleireiro! Que eu quero ver tudo que tem de novo! Vamos, 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 vamos! Olha, tem mais abóboras aqui! Galera! Uh! Oi! Deixa eu ver se a dança de Halloween voltou! Voltou! Galera, voltou a dança! Ó, tem essa daqui agora! E essa daqui, ó! Que também é de Halloween, mas é do ano passado essa daqui! Mas ela custa 50 gemas! E aqui no Dread? No Dread não tem nada! Oi, robôzinho! Opa! Você gosta de mágica? Vê o lugar certo! Durante Halloween, você pode comprar incríveis poções para brincar! Sempre quis ser um gigante, ou ser minúsculo, talvez se tornar um pet, ou obter um visual surpresa, temos várias opções! Além disso, você também pode comprar consumíveis de vassoura para brincar! Eu tô sem palavras! Eu literalmente tô sem palavras! Eu sabia que ia ser incrível! Mas eu não esperava tanto! Olha! Gente, meu Deus! Vou comprar aqui a carinha de múmia, porque eu tô de múmia, né? Eu tenho que fazer juts aqui do que eu tô vestido. A cada vídeo, eu vou vestir uma fantasia diferente. Então, nesse vídeo, eu tô de múmia, ó! Cabelinho, eu vou mudar meu cabelo também. O único cabelo que eu tinha até agora de Halloween era esse, galera! E ele não tá bugando mais! Ai, que incrível! Eu vou usar... Acho que eu já sei o que eu vou usar. Vou colocar aqui e já volto! Prontinho, galera! Já estou aqui fantasiada de múmia, então vamos sair lá pra fora e aproveitar todo esse Halloween! porque, afinal, o Halloween ele vai embora depois de um tempo, né? Mas, ele ainda vai ficar por muito tempo. Ah, antes de eu ir lá na vassoura, vamos ver os móveis novos que a gente tem pra comprar? Vamos, vamos, vamos! Ai, eu devia ter pegado a minha casa loft, porque ela tá vazia. E, tipo, essa minha casa balada ela tá cheia, né? Tipo, eu decorei ela, eu mostrei aqui no vídeo que eu comprei a fantasia fantasia armadura doninda pra quem não sabe eu comprei eu comprei esses dias é, eu comprei foi no vídeo passado que eu comprei ela e, galera, meu Deus, incrível aqui olha, ainda dá pra comprar as coisas de profissões que bom agora vamos em Halloween acho que é aqui que tem as coisas pra comprar, né? acho que é opa já tô vendo as coisas ali ó mano, mentira que a máquina de criar Frankenstein dessa vez tá por mil e duzentas gemas aquele vaso as banheiras propéticas camas as tijões gente mentira eu sempre quis ter essa abóbora mas ela era comprável com dinheiro real no Halloween passado olha as coisas novas olha essa cama meu Deus esse Halloween tá incrível não, mentira, velho melhor atualização ever melhor até que é de aniversário se é que eu posso dizer tipo, porque mano, essa atualização tá incrível meu Deus galera misericórdia agora ninguém pode falar que essa atualização tá ruim porque tá incrível minha gente eu vou botar aquela abóbora na frente da minha casa porque eu não tinha nada de Halloween pra botar aqui na frente só que uma plantinha né eu não quero que o vídeo fique muito longo ele já tá com três minutos então eu vou tentar dar um voinho de vassoura depois eu vou procurar a caixa secreta né mas em outro vídeo que eu vou procurar a caixa secreta olha nossa olha o tanto de coisa mano mentira que tem isso caramba ai que lindo até fonte velho meu Deus ó a plantinha agora dá pra comprar no ano passado a gente ganhava ela quando a gente completava a caça aos doces pra bruxa pra bruxa robô aí a gente entregava os doces pra ela setenta vezes a gente fazia e aí a gente ganhava agora não dá pra comprar gente meu Deus essa atualização tá incrível meu Deus eu tô chocada tô chocada galera e dessa atualização não passo eu não passo sem ter comprado tudo nossa gente olha o tamanho da vassoura olha o tamanho da vassoura que a gente usa meu Deus gente essa atualização é a melhor atualização de 2021 meu Deus incrível não valeu a pena ficar tipo três dias achando que a play story e a apple ia liberar pra sair mas elas não liberavam valeu a pena bruxa ai eu entendi como é que faz eu tenho que pegar impulso tá eu vou tentar desculpa se esse vídeo ficar um pouco grande quer dizer muito grande né é porque essa atualização tá incrível a gente tem que fazer um vídeo grande é obrigatório em cada vídeo que eu fizer aqui pro canal eu vou estar com uma fantasia diferente então esse daqui eu estou de múmia no próximo eu posso estar de uma bruxa eu posso estar de maga maga de mago né porque não tem tipo mago versão feminina eu posso estar de mago eu posso estar tipo de qualquer jeito então fica ligadinho aqui no canal oi querida eu tenho que pegar impulso nesse caldeirão aqui nossa senhora pra pular aqui que pegue impulso pra vir aqui que aí é só pegar um impulsinho e vir preço fantasminha um impulso e vir pra cá outro impulso é muito difícil não é muito difícil podem dizer que não mas é muito difícil sim eu não sei se eu vou conseguir ganhar aquela figurinha de terminar em menos de 55 segundos não viu olha tem uma coisa ali olha ali update girl opa vamos voar completou o minigame da vassoura no evento de halloween 2021 galera eu tenho aqui ó até mostrar pra vocês as figurinhas do halloween 2020 olha aqui e agora do halloween 2021 eu tô chocada 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 mesmo tá muito linda essa atualização meu deus olha o garotinho também tá de múmia eu queria uma poção que eu virasse eu queria virar pequena mas como é que eu viro olha a fantasia aqui de zumbi galera meu deus não se você achou que essa atualização tá muito boa curte o vídeo aí porque pelo amor deus não não tem uma pessoa que não fale que essa atualização tá boa porque tá maravilha ó oi querido ah é porque eu tava de múmia oi galera tremendo as pernas ah eu vou comprar essa daqui galera deixa eu ver aqui meu emote novo de halloween e agora você pode ficar com a dança de halloween e os emotes de halloween pra sempre uma vez que você comprou você pode ficar com ele pra sempre e pode ter certeza assim que eu comprar o passo de evento eu vou vir aqui e gravar um vídeo pra vocês não se preocupem que eu vou comprar em vídeo também bom eu acho que era só isso pra mostrar é por enquanto né deixa eu entrar na escola que eu quero ver se meio que a feira de profissões ainda tá não gente ó aqui voltou ao normal o estádio mas ainda tem as roupas os móveis tudo pra comprar aqui também ó tem as coisas todas da feira de profissões pra comprar então eu acho que era esse o vídeo então eu tenho que encerrar esse vídeo num lugar maravilhoso então foi as pessoas espero que vocês tenham gostado se você gostou clica assim e se inscreva aqui no canal beijo tô Jesus te ama e beijo obrigado por tudo tchau tchau